Música Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, eu estou com a mesma roupa do outro vídeo Então, gente, é aquele dia que a gente grava com a mesma roupa mesmo A gente tem preguiça de trocar Gente, hoje eu vim fazer, vim mostrar pra vocês como fazer babyliss nos cabelos, nas madeixas, tá? E eu recebi esse babyliss aqui da Solin, dessa marca aqui, ó E eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu queria testar E eu vou testar, gente, é um babyliss que eu sempre testei, é aqueles grossões, sabe? Olha só, é daqueles bem grossos aqui Então, pro meu cabelo é maravilhoso, porque meu cabelo é bem grande e aqueles fininhos não resolve, né, gente? Então, a gente vai testar e eu vou mostrar como eu faço, tá? E ele é um babyliss, gente, que tem o cabo giratório aqui, que é muito bom, né, gente? Ele é todo de cerâmica Particularmente, eu acho que chapinha de cerâmica, babyliss, deixa um brilho maior no cabelo Eu até tenho um babyliss, mas não é de cerâmica, gente Eu acho que o cabelo fica meio esturricado, sabe? E esse aqui é de cerâmica, que eu acredito que vai deixar brilhoso o cabelo Tem o tamanho 19 milímetros Tem na versão chrome, na versão cerâmica Tem o tamanho 25 e tem o tamanho 32, que é esse aqui que eu recebi, tá? Ele mantém a temperatura constante, gente E a temperatura dele vai até 210 graus Celsius Tá? Então a gente vai testar agora esse babyliss Vou ligar aqui na tomada Vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo Pra testar, gente É um teste Então é a primeira vez que eu vou estar usando, tá? Então eu vou dividir meu cabelo aqui no meio Lembrando que meu cabelo está sujo, tá, gente? Eu não lavei ainda Tá esquentando aqui É só ligar no ON, ó, não tem segredo nenhum Liga aqui no ON, tá? Ele é azulzinho, ele é lindo Particularmente eu gostei muito do design dele Gente, e essa empresa, a Solin Ela é especialista em produtos, acessórios assim Pra cabelo, como secador, chapinha Máquina de cortar cabelo São tudo coisas profissional, tá? Então é uma marca profissional muito legal, ó Gente, já esquentou aqui Tá, então vamos lá Tem aquela... aquele... Como que fala isso, gente? É dente? Não sei Essa partezinha aqui Que você enfia o cabelo E eu vou fazer dos dois jeitos Eu vou enfiar o cabelo e rodar E depois eu vou fazer só por cima, tá? Pra ver como é que fica Então eu dividi meu cabelo aqui no meio Peguei uma piranha aqui Coloquei aqui, tá? Então tem duas partes aqui Vamos ver como fica Vou dividir em duas partes aqui meu cabelo Vou pegar essa parte de cima aqui E vou fazer com... Ó, assim Daquela maneira tradicional Passando pelo dentinho dele Gente, ele esquenta muito E eu gostei, hein? Hum... Vamos lá Vou rodar aqui, ó Daquela maneira tradicional De antigamente Que as cabeleireiras faziam Bebelis, sabe? Então eu vou girar até aqui Assim, ó Vou deixar 10 segundos Gente, ó Ó, e fica um cacho mais largo Fica com ondas no cabelo Tá vendo? Agora eu vou experimentar Passando por cima aqui, ó Eu não vou abrir o dente Porque eu tô com medo de queimar meus dedos E ficam os cachos mais grossos Eu vou tentar fazer mais Que eu acho que eu deixei pouco tempo Ó Fica bem grosso Então pra quem tem cabelo Grande como o meu E não quer deixar ele todo cachado Quer deixar ele ondulado Esse é o Baby Lee Certo pra você, tá? Então vou pegar mais uma parte aqui Vou fazer com vocês E depois eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar muito longo, tá gente? E eu vou fazer desse modo tradicional mesmo Enfiando ele no dentinho Que eu gosto mais Que é mais preso Olha só Tá vendo? Agora eu vou acelerar o vídeo, gente Fiquem assistindo aí, tá? Ó, já fiz esse lado aqui, ó Tá vendo a diferença, ó Os dois lados ali Esse e um do lado Agora Eu vou fazer esse lado aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar preso aqui Uma outra forma mais rápida De fazer Baby Lee Vou deixar preso aqui com a piranhinha Vou pegar as mechas, ó Já vou fazer direto aqui da mecha, tá? Que é mais rápido também Se você quiser fazer um rabo Também pode Ó, então eu tô pegando aquele jeito tradicional De deixar preso no pentinho aqui Tá? Gente, eu já fiz aqui Como vocês podem ver, gente Ele fica apenas onda Porque o Baby Lee é bem grosso Fica aquele ar mais modelo Então eu vou pegar a escovinha agora E vou pintar Assim, gente Vou espragar todos os cachinhos que a gente fez Pra dar aquele ar de Gisele, sabe? Ó Tá vendo, ó Ele fica ondulado Olha que bonito Ó Agora esse lado aqui Pega uma escovinha Pode ser Ó, a minha é desse tamanho aqui Que é cabelo Meu Deus Ó Aí fica aquele cabelo Mais ondulado Assim Com mais volume Tá vendo? Ó É assim, gente Gente, então é esse o resultado Que fica, ó Ele fica com o cabelo Mais ondulado Assim Porque ele é grosso, né? Então se você tem o cabelo Mais curtinho Vai ficar Uma coisa mais volumosa Fica bem bonito também E se você tem o cabelo grande Ó Fica assim Tá vendo? Mais onda mesmo Gostei muito Porque ele é de Ceramco E ele não deixa o cabelo Com aspecto Ressecado, gente Deixa bem brilhoso Gostei bastante Ele esquenta bem, tá? E ele esquenta bem rápido também Então Está super aprovado Por lindas Me conta os segredos aí Das ondas do seu cabelo Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal Vou deixar todas as redes sociais Da Solin aqui embaixo Também As minhas Tá bom? E me segue lá no Instagram Porque eu sempre tô postando novidades Tudo que chega pra mim Eu posto primeira mão Lá no Stories Tá bom? Então é isso Se você gostou do vídeo Então A minha mão boba Se você gostou do vídeo Não esquece do like Se inscreva no canal Se você é novo Ativa essas notificações Pelo amor de Deus E comente o que você achou Um beijo Fiquem com Deus Se os abençoe E até o próximo vídeo